Sabe aquelas coisas loucas que a gente faz? A gente comprou a casa e a primeira coisa que eu fiz foi mandar fazer o que? Mandar fazer o espelho. Mandei fazer espelho. Tinha painel? Não. Sabia das medidas? Não. Não fazia a menor ideia, mas eu mandei fazer espelho. E aí já deve se virar, né? Ele mesmo fez o painel. Eu vou ver se eu consigo recuperar alguma imagem ou se eu consigo, né? Ele fez um painel aqui. Hoje está com papel de parede, mas, na verdade, o primeiro revestimento aqui é o laminado dos quartos, né? O desafio é a gente tirar este espelho e esse de forma íntegra. Enfim, a gente vai prover essas mudanças. Vamos ver o que vai acontecer, né? quebra 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 que A CIDADE NO BRASIL Olha aquilo ali, a gente ontem tirou os espelhos, 50% de sucesso e agora a gente vai cobrir, né? Vai deixar a parede nivelada e a gente vai pintar. Então não é uma transformação definitiva, é um... Vamos dar um jeitinho, porque eu ainda não sei o que eu quero fazer ali. Então como eu não sei o que eu quero fazer ali, eu não vou fazer nenhum grande investimento. Eu vou utilizar a mesma tinta que a gente pinta, pinto a casa, que é esse cinza aqui. A gente já imagina que vai dar um... vai destoar um pouco, vai quebrar a tonalidade, porque a gente já tá com essa tinta tem acho que um ano e pouco. Enfim, mas eu não tô preocupada com isso. E aí se não ficar tão legal com a cor do painel ali, que ele está com papel de parede, eu vou tirar esse papel de parede, porque embaixo eu tenho um tom amadeirado. Então vem acompanhar com a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho